Música A comissão parlamentar de inquérito que apura a queda na arrecadação no Estado discutiu nesta segunda-feira políticas tributárias para ampliar o mercado de gás no Rio de Janeiro. Segundo representantes da Secretaria de Fazenda, houve um reforço no número de auditores fiscais a fim de melhorar a arrecadação. Segundo os auditores que participaram da reunião, para garantir o aumento da arrecadação com a produção de gás natural, é preciso atrair indústrias e estimular a mudança de cultura para que as empresas substituam a energia elétrica na produção pelo gás natural. Eu acho que a gente tem que agir mais ativamente de tal forma que a gente realmente cria um ambiente onde de fato haja um compromisso das empresas em aumentar esse gás para o nosso território, e de certa forma a gente visualiza que todo o Estado vai ganhar. Alguns entraves para colocar essas medidas em prática seriam os preços, o custo de remoção do gás carbônico e os altos investimentos na construção de gasodutos. Eles destacaram que a participação do Poder Legislativo, as ações públicas e privadas e a cooperação entre os órgãos públicos são importantes para discutir e viabilizar esse processo. Para Carlos Eduardo Fortunato, é necessário repensar a forma de cobrança das multas para as empresas devedoras e que dificultam a ação fiscal. Infelizmente, com o desenho que existe hoje, da 5.139, seja o primeiro não atendimento, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, infelizmente a multa é a única, de 10 mil UFIR. Então, gostaria de estar pensando com os senhores, se não seria o caso de escalonar as multas. Não temos uma visão de que somente se de 10 mil não atendimento à primeira seja suficiente, isso é uma coisa a ser pensada. Então, é isso. O primeiro é o escalonamento das multas e a sanção administrativa. E, basicamente, também como é que se configuraria o embaraço à ação fiscal. O deputado Luiz Paulo, presidente da CPI, disse que o Parlamento pode discutir o escalonamento das multas para tentar evitar e punir a sonegação. Eu, particularmente, entendo, e isso a gente podia fazer por lei, inclusive com a proposta final da CPI a ser submetida aos senhores deputados, que o descumprimento dos atendimentos, das intimações, se dessem por multas escalonadas. Pode ser até dois níveis, três níveis, mas escalonada. Já que isso realmente possa intimar. Porque isso represente uma possibilidade das empresas quererem prestar esses esclarecimentos, porque senão doeria muito no bolso. Legenda Adriana Zanotto